O CTE, Centro de Tecnologia Educacional, atua nos campos da educação e da comunicação como setor especializado em audiovisual. Importante aliado do ensino, pesquisa e extensão, o CTE possibilita que a UERJ produza seus próprios conteúdos midiáticos, além de ampliar o acesso do público ao conhecimento gerado na universidade. Ao longo dos anos, a produção audiovisual e de conteúdos pedagógicos ganhou força no CTE. Diferentes materiais didáticos e programas de TV foram criados em parceria com as faculdades e institutos da UERJ. Em 2005, o CTE abriu mais uma vertente de trabalho. Surgia a Rádio UERJ Online, apostando na internet para divulgar os conhecimentos produzidos na universidade. O avanço das tecnologias digitais trouxe novas possibilidades. Em 2012, foi a vez da TV UERJ estrear na web, explorando o potencial das redes sociais e das diversas formas de se comunicar na sociedade da informação, inclusive com transmissão ao vivo de eventos universitários. O CTE também abriu as portas para que outros produtores de audiovisual revelassem seu talento. Todos os anos, o Festival Curta na UERJ premia os melhores trabalhos em vídeo e animação produzidos por jovens e adultos de norte a sul do país. Em tempos multimidiáticos, o desafio agora é dar os primeiros passos para a implantação de uma cultura de convergência capaz de integrar os conteúdos produzidos pela TV, rádio e videoteca. Tudo isso buscando ampliar as parcerias com a comunidade universitária. Legenda Adriana Zanotto